Descansei de mim Os sonhos que plantei Em meio ao deserto que com lágrimas erguei Meu futuro é agora, eu colherei E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje vivei Pra que duvidar De quem já provou Que o meu futuro nem a morte atolou Pra que limitar Minha peça no que vejo Se Deus me propor só nascer Aquilo que eu creio Vou viver os sonhos mais perfeitos E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Deus assina os projetos Que hoje viverei Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito Quando rasgou o véu Tenho asas Pra voar no céu Pra voar no céu Deus me deu o infinito E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Ele assina o projeto Que hoje viverei Ou-o-o-o Ou-o-o 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 Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa, deixa Deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus fãs são melhores Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo Amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que eu planejei O que eu olhou não viu O ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu recebei pra você O que eu olhou não viu O ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu reservei pra você Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa Deixa eu cuidar dos teus sonhos Obrigado, 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 meu Deus Eita glória Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o senhor dos exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer Uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma veca um melho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A armadilha preparada Pra você Sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê Um inimigo O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai Ele vai exaltar Ele vai exaltar Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada, é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal é primeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal é primeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Eu se levante aí É nada Pra nosso Deus é nada É nada É nada Estava em pedaço Estava em pedaços Recomeçar Recomeçar É tão difícil Clamei adeus somente Com o que restou de mim Quando minha pé se estendeu E a mão de Deus E a mão de Deus me socorreu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Quando minha pé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Estava em pedaços O meu coração Sonhos cancelados Planos pelo chão Ouvindo só o medo Sustentando as águas Dentro do meu barco Sem ver a solução Mesmo eu sabendo que Recomeçar é tão difícil Clamei adeus somente Com o que restou de mim Quando minha pé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Por me amar Quando minha pé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Deus moveu as águas Por me amar Por me amar Por me amar Me restaurou Ressuscitou minha pé Tomou os meus pedaços Deus moveu as águas E Deus me socorreu E Deus me socorreu Quando minha pé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Quando minha pé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Estava em pedaços O meu coração Sonhos cancelados Planos pelo chão Ouvindo só o medo Sustentando as águas Dentro do meu barco Sem ver a solução Mesmo eu sabendo que recomeçar É tão difícil Clamei a Deus somente Com o que restou de mim Quando minha pé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Por me amar Sustentando as águas Sustentando as águas Dentro do meu barco Ver a solução Ver a solução Mesmo eu Quando minha pé se estendeu Quando minha pé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar De novo no lugar De novo no lugar Deus moveu as águas De novo no lugar Por me amar Quando minha pé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Por me amar Me restaurou Ressuscitou minha fé Tomou os meus pedaços E deu Minha nova vida Quando minha pé se estendeu Quando minha pé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Quando minha pé se estendeu E a mão de Deus E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Por me amar Aleluia Aleluia E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos podem se frustrar Nenhum dos teus planos podem se frustrar Você que sabe declarar isso Não se frustrarão Não se frustrarão Sabe o que Deus diz pra você? Os planos de Deus, sabe? Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se avalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Quem crê nessa palavra? Alguém crê nessa palavra? Eu creio nessa palavra! Aleluia! Vem, sei eu Que tudo pode ir Nenhum dos teus planos podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos podem se frustrar Nenhum dos teus planos podem se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém Eu aprendi Pode o vento soprar Pode o vento soprar A terra pode se avalar Mas os planos de Deus ninguém impedirá Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo, ele não te sabe por quê Pois eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho Eu estou contigo, não tema, filho meu Aleluia E se o teu barco parecer que vai na outra agar Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em teu coração Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas, parece que é Jesus Andando sobre as águas, está dando uma arrem para o vento Sou eu dano do tempo, sou eu dano daqui Sou eu dano do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Aleluia Aleluia, aleluia Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo, ele não te queimará Sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, eu estou contigo Eu estou contigo, nessa guerra eu estou contigo Ou eu vi a oração que tu fizeste Eu estou contigo, não temas, pois eu estou contigo Estou cuidando da tua casa, decretando vitória Decretando milagre Oh, escuta aqui, ó E se o teu barco parecer que vai naufragar Eu imagino Está balançando pra lá e pra cá Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir chegar no alto? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas, não é um fantasma Não é Jesus, é Jesus E chegou pra decretar vitória Ora, 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 ora Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu dono do vento Sou eu dono do tempo Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Vão até duvidar Mas se Deus tem um plano Ninguém pode te ajudar Todos vão criticar Todos vão criticar Mas... Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém vai impedir o que Deus já decretou pra você Receba o teu milagre em nome de Jesus Coloca minha fé em ti Caminhar Caminhar Sem ao lado olhar Eu creio E confio em ti Não vou vacilar Não vou temer Vou crer Ó Deus Abra a porta para mim Algum lugar que tem só para mim Leva-me até o centro Do teu coração Guia-me Segurando em minhas mãos Carrega-me Quando não posso mais andar Protegre-me Protegre-me Leão da tribo Te ajudar Te ajudar Não vou vacilar Não vou temer Vou crer Ó Deus Abra a porta para mim Abra a porta para mim O lugar que tem só para mim Ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro Do teu coração Ó Deus Abra a porta para mim Ao lugar que tem só para mim Leva-me até o centro Do teu coração Do teu coração Acima do medo Acima da dor 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 Ó Deus, abre a porta para mim A um lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, abre a porta para mim A um lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração Ó Deus, abre a porta para mim A um lugar que tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração 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 Coração